Nesse vídeo eu quero trazer para você mais uma ideia aqui de canal Dark. Esse canal, ele é diferente de tudo que você já viu, principalmente quando está relacionado às Thumbnails desse canal. O nome do canal se chama Evolução Mental, mas o que chama muita atenção nesse canal, pelo menos o que chamou para mim, foi como são feitas as Thumbnails. São feitas de uma forma muito chamativa, certo? Que realmente vai despertar a curiosidade para você clicar e saber do que se trata, do que se trata o conteúdo desses vídeos. Mas tudo começa pela Thumbnails. Esse canal aqui é um belo exemplo de que você tem que dar muita atenção às Thumbnails dos seus vídeos. Esse canal, ele tem 23 vídeos e já tem 27 mil, mais de 27 mil inscritos. É um canal que ele tem uma frequência muito baixa de postagens. Esse vídeo aqui, por exemplo, foi postado há duas semanas, esse aqui há 10 dias, esse há 7 dias, esse há 3 dias. Aqui ele posta de um a dois vídeos por semana. Muitas vezes ele só posta um vídeo aqui por semana. E às vezes ele consegue postar dois vídeos por semana. É um canal diferente mesmo, bem interessante. Se você tiver interesse de criar esse canal Dark aqui, você tem que usar essas Thumbnails aqui como referência. Não é que você vai fazer a mesma coisa, mas se está dando certo para esse canal aqui, você faz também, entendeu? Você não vai copiar Thumbnails de ninguém. Você vai usar como referência. Você vai procurar imagens parecidas com essas aqui, certo? Imagens parecidas com essas aqui para criar suas Thumbnails. Não iguais. É diferente, certo? Usar como referência é uma coisa. E fazer do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito, isso é outra coisa totalmente diferente. Eu aconselho que você use como referência para fazer suas Thumbnails. Então, esse canal aqui é um canal realmente que se você fizer, vai dar certo porque é um tipo de canal viral. Eu vou abrir aqui um vídeo, na verdade já abriu o vídeo aqui, para mostrar a você como é feito esse canal. Li o verdadeiro valor da minha confiança. Se eu prestasse atenção em cada um, qual seria o valor da minha atenção? E se eu fosse igual aos outros, qual seria o meu real valor? Honestamente, essas pessoas que espalham essa mentira, esse discurso simplista de que somos todos iguais. Olha aí, ele usa aqui imagens de inteligência artificial. E ele, muitas vezes aqui, mistura com vídeos lá de bancos, de sites de bancos de vídeos gratuitos, como o Pexels e outros sites. Certo? Ele mescla, que fica bem interessante fazendo isso, certo? Você mesclando, você misturando, colocando imagens, colocando vídeos. Fica bem legal. O nome desse vídeo aqui, o título do vídeo é Pare de soar como idiota quando você fala. Então, é o vídeo já que chama atenção só pelo título. E é também, olha, olha que legal isso aqui. A imagem aqui de uma menina com a boca costurada. Lembra até alguns filmes, né? Alguns filmes que a gente assiste, tem essa referência aqui. Então, isso acaba despertando a curiosidade da pessoa. Pare de falar como idiota. Pronto. É o título aqui também que ele colocou na thumbnail. E a thumbnail chama muita atenção. Dá vontade ou não dá de clicar numa thumbnail dessa aqui, num vídeo desse pra assistir esse vídeo. Mesmo que você não goste do conteúdo, que vai ser difícil, porque o conteúdo também é bom, você vai clicar. Certo? É muito tentador. E você tem que usar isso como referência quando você for criar o seu canal também, certo? Pronto. Olha, a descrição aqui ele coloca pouca coisa, olha, tá vendo? Coloca pouca coisa aqui na descrição. Ele não tem nenhum link aqui pra vender nada, certo? E o canal tem um crescimento muito rápido e viraliza muito rápido. Pra você ter uma ideia, eu vim aqui no social, vou vim aqui no social Blade. E aqui desse canal ganha de 140 dólares a 2.200 dólares. Vamos imaginar que esse canal aqui, colocando por baixo mesmo, vai ganhar um dólar por cada mil visualizações. Então, ele ganharia 550 dólares, mais ou menos. Vamos colocar aqui 550. Colocando o valor muito por baixo. E esse canal estaria ganhando 2.678 reais por mês. Um canal com 27 vídeos, foi monetizado há pouco tempo. É um canal aí que não levou, provavelmente não tenha levado nem um mês pra ser monetizado. E se levou um mês, é muito pouco. Exatamente porque ele tem uma frequência, se levou mais tempo, ele tem uma frequência muito pequena. Ele coloca um vídeo, dois vídeos por semana. Entendeu? Então, esse canal aqui é um canal muito bom. Se você quiser ter um canal viral, esse tipo de canal aqui, eu aconselho que você faça. Porque esse canal aqui chama muita atenção, principalmente pelas thumbnails aqui. O conteúdo também é bom. Outra coisa que eu percebi nesse vídeo, olha. Tem um motivo para isso. Tá vendo aqui que ele coloca também vídeos lá do Pexels, de outros bancos de imagem e de vídeo. E essa voz é uma voz neural, é uma voz sintética, certo? Você pode utilizar sua voz para fazer esse tipo de vídeo. Mas se você não quiser, pode usar a voz neural, a voz sintética. Eu vou mostrar aqui como exatamente você consegue fazer esse tipo de vídeo aqui. Eu vou mostrar para você. Uma coisa que você vai precisar para fazer esse vídeo. Primeira coisa, você vai precisar de um script. Eu vim aqui no chat GPT e pedi para ele, crie um script para vídeo do YouTube sobre cinco vantagens de não ser, de não se comportar como idiota e especifique cada uma delas. Foi o que o chat GPT fez, olha. Primeiro ele fez a introdução. Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre cinco vantagens de não ser, se comportar como idiota. E aqui ele colocou a vantagem de um, construção de relacionamento saudável. A primeira vantagem de não se comportar como idiota é construção de um relacionamento saudável. E foi falando aqui. Outra vantagem, aumentar sua produtividade. A terceira vantagem, melhoria da saúde mental. A quarta vantagem, desenvolvimento pessoal. A quinta vantagem, contribuição positiva para a sociedade. E assim vai. No final, ele fez uma conclusão aqui de todo o script que ele criou aqui para mim, entendeu? Então, isso aqui já iria ser seu título, né? As cinco vantagens de não se comportar como idiota. Eu usei aquele vídeo lá como referência, certo? Então, aqui você já tem seu script. Outra coisa que você vai precisar. Vai precisar de um site que transforme o seu texto em voz. E o primeiro que eu vou indicar aqui para você é o ttsmarker.com. Esse primeiro aqui é totalmente grátis, certo? Você não tem que pagar nada. Aqui ele vem, na primeira configuração de linguagem, vem em inglês. Você clica aqui, coloca aqui em português, só o P, o O e o R. Pronto, aqui ó, português do Brasil. E aqui ele já vai encontrar várias vozes em português do Brasil. A voz do Antônio, olha, certo? A voz da Beatriz, da Maria. São todos, todas aqui são vozes em português. Olha, várias vozes aqui, ó. Alicia, tem várias, o João, olha. Tem várias vozes aqui que você pode utilizar para criar esse tipo de canal. Eu aconselho que você coloque uma voz masculina, certo? A voz masculina, ela é bem utilizada nesse tipo de canal. Então, a maioria dos canais que você vai ver é com a voz masculina. E tem voz masculina aqui, olha, tem a aqui do João, por exemplo, olha. E aqui também você pode configurar. Clica aqui, olha, em configurações. E aqui você coloca a velocidade. Se você quer uma velocidade mais rápida ou mais lenta, normalmente eu deixo aqui em 0,9. Ele já vem configurado em 1.0. Eu deixo muitas vezes em 0,9, certo? Mas aí fica a seu critério, você deixa do jeito que você quiser. E aqui você coloca o texto, olha. Só colocar o texto. 4, 9, 9, 6. Pronto, aqui você vem converter. Aqui eu já fiz a conversão, olha. Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 vantagens de não se comportar como um idiota. Bem-vindo. Ficou uma voz legal também, uma voz que dá para usar, né? Uma voz que você consegue usar normalmente. E que monetiza, certo? Monetiza esse tipo de voz aqui. Vai monetizar seu canal. Eu só estou indicando aqui para você porque realmente monetiza. E para baixar, você vem aqui nesses três pontinhos. E vem aqui em transferir. Pronto. Clicou em transferir, você já baixa a voz para você utilizar. Ok? Outro site que eu recomendo de verdade é o ElevLabs. Só que esse site aqui, a versão dele, para que você possa trabalhar bem, para que você possa trabalhar à vontade, é paga, certo? Tem alguns planos aqui pagos. Mas aqui você já tem uma ideia e vai deixar você fazer algumas gravações aqui no começo. Mas para que você possa trabalhar, você tem que investir nesse site. Você tem que pagar a versão, comprar a versão paga, certo? Então, fica a seu critério. Eu mostrei uma grátis e uma paga e você fica a seu critério. Mas aqui o diferencial, nesse site, é que a qualidade de voz é quase humana. É uma qualidade muito elevada. Eu vou colocar aqui só para você ter uma ideia. Vou gerar aqui um textozinho que eu coloquei. Olha como é que vai ficar. Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos trazer mais uma ideia de canal Dark que monetiza rápido no YouTube. Tá vendo? A qualidade muito boa. E você clicando aqui, você vai encontrar várias vozes, olha. Várias vozes que eu tenho certeza que vai deixar seu canal bem profissional. Se você não quiser usar sua voz, que você pode usar sua voz. Você usando sua voz, você não vai pagar nada de ninguém. A voz é sua. Você usa na hora que você quiser e quando quiser. Mas se não quiser, tem essas duas alternativas. Uma alternativa um pouco mais simples, mais gratuita. E outra alternativa paga e mais profissional. Aí fica a seu critério, certo? Outra coisa que você vai precisar, para que esse tipo de vídeo aqui, como mostra, olha. Sua própria incompetência. Você vai precisar de imagens. Que eu aconselho, se você for pegar imagens de inteligência artificial, tem um Léxica. Você pode pegar a imagem daqui, olha, baixar as imagens. Para você utilizar nos seus projetos, na criação de vídeos d'Arts. Como é o caso desse canal, olha, tem muita imagem legal. Para baixar aqui é bem simples, por exemplo, essa daqui, olha. Você vem aqui e baixa. Clicou aqui e baixou, certo? Aí se você for misturar, colocar imagens junto com vídeos. Você pode vir no Pexels aqui, olha. Eu coloquei assim, olha. Pessoa confusa. Esses vídeos, geralmente, há o tipo de vídeo. Eu coloquei em vídeos aqui, olha. Você pode baixar fotos ou vídeos. Aqui, olha. Certo? Uma pessoa aqui pensativa, certo? Uma pessoa que está aqui confusa mesmo, como eu coloquei lá. E você pode utilizar esses vídeos. Por exemplo, esse tipo de vídeo aqui é um exemplo de um tipo de conteúdo que você pode criar para o seu canal. Mas aqui tem todo tipo de vídeo que você imaginar, olha. Pessoa filmando aqui, entendeu? Vídeos que combinam com esse tipo de conteúdo. Vai depender do conteúdo que você vai produzir. Aí você baixa os vídeos. Para baixar é bem simples. É só vir aqui, olha. Clicou. Baixou o vídeo. Aí você vai fazer o trabalho de edição. Para fazer o trabalho de edição, para editar o vídeo, aqui no meu canal, eu tenho vídeos. Olha, é só você vir aqui. Crie vídeos. Esse daqui, por exemplo. Criar vídeos para canal Dark. E você vai usar aqui o Clipchamp. Eu ensino para você aqui um passo a passo. É só você clicar nesse vídeo aqui e você vai aprender. Outra coisa que eu ensino, que é o vídeo até mais recente aqui do canal. Que é como fazer uma thumbnail profissional para esse tipo de canal, certo? Esse vídeo aqui vai ensinar você. É só você clicar, assistir esse vídeo. Você vai tanto aprender a editar, como vai aprender a fazer uma thumbnail profissional para o seu canal Dark no YouTube. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso, que vai dar certo para você.